Fala, Diogo Mesquita. Fala, Fausto. Boa tarde. É isso aí. O Santos tem hoje a segunda partida pela Copa do Brasil. Enfrenta o América de Natal aqui no Pacaembu e deve ir com o time um pouco diferente porque Sampaoli aí, a primeira vez que testado no Santos mostrou que realmente é linha dura. O time ganhou folga, dois dias de folga no Carnaval. O Cueva foi para o Peru, viajou e na reapresentação que deveria ser na terça-feira, Cueva não apareceu, ninguém sabia dele. Depois ele justificou, disse que o voo atrasou, mas só foi aparecer no CT Rei Pelé na quarta-feira quando treinou em dois períodos. Sampaoli falou que com ele não tem essa de puxar um de orelha e depois tapiar nas costas. Por isso, Cueva não vai a campo. Informações dizem que possivelmente ele pode até ter a sua inscrição cancelada na Copa do Brasil. Não estar mais na lista dos jogadores que integram o Peixe nessa competição. Só vamos lembrar uma passagem do Cueva pelo São Paulo. Na época ele falou com relação às justificativas. Não sei se foi esse o motivo, mas vamos acompanhar um vídeo do Cueva. O que ele aprontou no time do São Paulo? Está na casa dele, tomando uma de boa, né, Leandro? Tomando uma, tranquilão, lá no sofá, gritando, cantando ali com os amigos. É uma coisa, viu? Este é Christian Cueva, viu? Não toma jeito mesmo. É bom jogador, mas não toma jeito. Eu acho legal o pulso firme do São Paulo. Os jogadores passam a respeitar quando o cara é assim. Na primeira já mostrou que não tem muita brincadeira, não. Ele liberou, os caras tinham que ter aproveitado. E aí os caras que aproveitaram um pouco a mais, no caso o Cueva, foi suspenso e está corretíssimo o São Paulo. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É o Antônio Itaimibi. Diga, Antônio. Eu queria fazer uma pergunta para o Vampeta. Ele está ouvindo. Ô, Vampeta, fala meu rei, tudo bem? Tudo bem. Ô, Vampeta, eu queria saber, assim, como é que funciona quando tem um cara como o Cueva, assim, num clube? Assim, você toma uma sova, né? Ele se pendura e ele põe a cabeça. Você está no armário. O que vocês fazem aí, cara? Tem que dar uma sova mesmo. Lá na época do Corinthians, lá que ele jogava, o Marcelinho tentava apontar alguma, mas a gente segurava, né? Mas aí é o Marcelinho, a gente está falando, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, né? E o Cueva ainda precisa mostrar muito. Esse carnaval que ele passou, se eu soubesse que ele ia atrasar no Santos, eu levava ele para a Vila Maria. A Vila Maria foi quarta colocada no carnaval de São Paulo e estava homenageando o país dele. Era o Peru. O Peru. Eu botava ele lá numa abriala, lá em cima de... Chegava inteiro lá em Santos. Destaque. Destaque. E rapidamente, ainda, em cima dessa história do Cueva, o Marcos Espínquo vai falar sobre o jogo, mas... Um dia eu coloquei nas redes sociais o seguinte, olha o pique que o Cueva deu no clássico contra o Palmeiras. Um pique que ele nunca deu no São Paulo. E vários São Paulinos responderam o seguinte, é o começo. É o começo e no São Paulo foi assim, aguarde, aguarde. Então, esse começo empolgadão do Cueva, comprometido, parece que durou o quê? Um mês, né? E já está começando a dar problema. É, perdeu o voo, né, André? Você tem que entender isso. Acontece, né? Acontece isso. Perdeu o voo. Atenção. Vamos falar do Santos. Márcio Espínquo. Ele vai dançar porque o São Paulo já tirou ele do jogo e ele pode perder a vaga dele na competição, hein? São Paulo pode tirar ele da lista de inscritos. São Paulo é um jogador que sabe jogar. O problema dele, você não concorda, Vampeta, também? É um jogador que sabe que joga mais que os outros, Wanderlei, tecnicamente. E aí faz essas coisas. Ah, a hora que eu entrar no time eu retomo a posição com dois, três, quatro toques na bola bonitos, lances de plástica. Eu mostro que jogam mais que os outros. Só que com o São Paulo isso não colou. Já tomou um eject aí e vai dançar. Vai perder espaço, vai para o final. Um eject. Ah, tá. Então, quando eu falo... Vai para o final da fila, Wanderlei. Vai para o final da fila de novo e isso vai custar caro para ele. Nas imagens aí que rodaram as redes sociais da torcida do São Paulo, ele tomando cerveja, ele chegando atrasado e colocava a culpa em gravação de comercial, perder voo. Isso aí não cola mais, Wanderlei. Isso aí as pessoas têm que avisar antes. Ó, tô aqui no aeroporto, não tô com problema de voo, tiro uma foto da tela lá. Hoje tudo isso é tão simples com smartphone, essa coisa toda. Os caras acham que vivem ainda na idade da pedra, que ninguém, sabe, ninguém tem acesso a nada. Eu vou cancelar o meu voo aqui, sabe? É balela, conversa fiada, ainda mais do Cueva. Tem que atualizar as desculpas, sabe? É uma conversa fiada desgraçada que não cola. É de acordo, presta atenção, é de acordo com a época do ano. O que tem de gente que chegou atrasado por causa dos blocos na rua, por que que você chegou atrasado bloco? Mas isso enche o saco, hein, que bloquinho. Tudo bem, mas no mundo tinha bloco, quer dizer, qualquer bloco que você vê tem bloco. Não tô dizendo que não é, tô dizendo que é... Mas o jogador de futebol não vai, sabe que ele não vai, o cara é profissional, não vive do carnaval, o cara não é o responsável pela alegoria, fica no clube, fica aqui, vai treinar, sabe? Mas só na verdade, assim, ir pra... Tudo bem, carnaval, ir lá no... É, 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 no Peru. Eu não vejo que eles querem o Ronaldo fazer isso, o Messi fazer isso, o Mbappé fazer isso. Não é o carnaval, podia curtir aqui mesmo em São Paulo. Pois é, mas se ele quer ir pro Peru, vai afinar o lápis nas férias, né, Lele? Fica fora do jogo. Sabe, vai brincar nas férias, sabe? Não precisa fazer, é muita bobagem. O que você já foi lá, sabe? Dá cinco horas de voo, né? É. Mas cinco, seis horas de voo. Não, engraçado que eles vão tudo de primeira classe e tal. Eles não compram a passagem na rabeira, a mais barata, a Vampé. E é só o voo dos caras que atrasam voo cancelado. É impressionante, Vanderlei. É... Não cola mais isso daí. Mas não é só ele, né? É... A gente sabe disso. E aí que pesa. Por exemplo, nós vamos chegar no Neymar. Sete conto o Santos gastou nele. O pacote é caro. Eu falei quando... Mas caro que é Bruno Henrique. É caro, vai custar caro. É que aí tem os bobão aí de rede social que fica... Nossa, tem uma camvada ali invejosa. Só porque o Cueva é bom jogador. Não, é porque nós acompanhamos de perto. Nós sabemos como é que é. O problema é o pacote de alguns caras. Vem um monte de coisa junto. E o Cueva tem parças também, você sabia? Tem, todos têm parças. Ele carrega parças, o Vampiro. O Cueva. Mas todos têm parças. O Cueva carrega parças. O Cueva carrega parças.